De acordo com o último boletim Focus divulgado pelo Banco Central, o mercado prevê uma retração de 3,6% do PIB em 2016. Já a estimativa para a inflação caiu pela segunda vez seguida e é de 7,43%, ainda acima do teto da meta de 6,5% estabelecida pelo governo. O mercado aposta ainda que a taxa básica de juros, a Selic, fechará o ano em 14,25%, a mesma em vigor atualmente.